eu construo o meu trabalho muito em cima da observação, muito em cima da observação. Cada pessoa nova que eu conheço, eu converso, eu conheço a história da pessoa, e ali eu colho também informações que são preciosas para entender onde é que as pessoas se emaranham, onde é que elas se prendem, onde é que elas sofrem. E, naturalmente, pela minha própria experiência de vida. O que eu vou falar para vocês aqui não é apenas para 2021, é para mudar a sua vida definitivamente. Se você seguir, se você mergulhar no que eu vou dizer aqui, a sua vida nunca mais será a mesma. É simples assim. Eu pergunto para vocês, quem aqui tem algum tipo de carência? Quem aqui tem algum tipo de carência? Carência afetiva, carência de pai, carência de mãe, carência de um companheiro, carência de uma companheira, carência de filho, carência de filha, carência de alguma coisa, carência de alimento, né? Todos nós temos algum tipo de carência, né? Todos nós temos algum tipo de carência. Então, gente, o que é que acontece? O que é que acontece? Quando nós estamos carentes, quando nós estamos dominados por algum tipo de carência, nós ficamos refém daquilo que nós estamos carentes. E nós ficamos buscando relacionamentos, né? Na expectativa que os relacionamentos ocupem as nossas lacunas, as nossas carências, tá? E aí é onde mora um seríssimo problema, tá? É você entrar em relacionamentos carentes, né? Com algum tipo de carência, na expectativa que seu parceiro, sua parceira, ocupe esse espaço. Por outro lado, também nós podemos cobrar, em função das nossas carências afetivas de pai e de mãe, nós podemos também entrar nesse campo da cobrança dos pais, né? Para que eles sejam uns pais diferentes do que eles são. E isso também é muito complicado, porque os nossos pais são aquilo mesmo, né? Eles são aquilo mesmo. Eles são aqueles pais que nós conhecemos. No meu caso, eles estão em outra dimensão, né? Mas meus pais eram aquilo mesmo. Eu sofri muito tentando que meus pais fossem diferentes, entendeu? Uma perda de tempo gigantesca. Hoje eu sei que eles deram o amor que eles podiam me dar. Eles me deram o carinho que eles podiam me dar. Me deram o afeto que eles podiam me dar. Me deram a proteção que eu podia me dar. Mas a gente está sempre insatisfeito, né? Insatisfeito. E muitas vezes, nossas insatisfações, elas são construídas também a partir das nossas convivências, porque a gente começa a conviver com pessoas que são carentes e começa a falar mal dos pais, fala mal da mãe, e a gente começa a falar mal. Então, gente, quando nós estamos nesse campo de carência, nós somos presa fácil, né? Nossas relações ficam confusas, elas ficam complicadas, né? Elas ficam pesadas. Sabe por quê? Porque a gente joga um peso muito grande na outra pessoa, esperando que a pessoa ocupe o espaço da nossa carência. E as pessoas não estão com esse papel, entendeu? Nós precisamos entrar nas relações no máximo de plenitude, não gerando essa expectativa, porque a gente já entra, o outro já entra em débito. Quando nós estamos carentes, você entra, a pessoa já está devendo para você, entendeu? E aí começa a cobrança, né? Você fica na expectativa que a pessoa ocupe um lugar que ela não tem nada a ver com a sua carência, né? Ela não tem nada a ver com a sua carência. Sua carência é algo que faz parte do seu aprendizado, né? As minhas carências fazem parte do meu aprendizado evolutivo, entendeu? A gente não pode, quando nós entramos em relações afetivas, seja lá do que for, com carências, nós trazemos peso para as relações. Nós trazemos cobrança para as relações. Nós começamos a responsabilizar, é muito comum responsabilizar o outro por ele não estar cumprindo as nossas expectativas, né? E aí nós queremos, nós queremos, é muito comum para que o outro corresponda à nossa expectativa, o que é que a gente faz? A gente quer mudar o outro, né? A gente diz, olha, eu esperava que você fosse uma outra pessoa, então eu quero que você seja assim e assado e assado. A pessoa não é. A pessoa não é aquilo, entendeu? Então, isso é um inferno para os relacionamentos, né? É altamente destrutivo para os relacionamentos quando nós estamos carentes, tá? Relacionamentos precisam de cura, precisam de um luto. Toda separação, mesmo que a gente queira separar, ela precisa de um luto, precisa de curar, porque existe um emaranhamento nesse processo. Então, a gente precisa limpar essas memórias e preparar para o novo, para novos relacionamentos, né? Sem as cargas do passado, entendeu? A expectativa é um veneno, é isso aí. A expectativa, o que é que acontece? Na expectativa, como a pessoa não vai, ela não vai atender a nós, Ninguém atende as nossas expectativas, gente. Ninguém atende. Ninguém, ninguém. Então, quanto menos expectativas, melhor. A carência é uma lacuna afetiva, que pode ser uma coisa doentia. Pode ser uma coisa doentia se você não consegue se libertar dessa carência. Então, precisa olhar para isso. Veja bem o que você vai fazer. Você vai mapear as suas carências, tá? As suas carências. Vai identificar essas carências, tá? Mapeá-las, tá? E você vai buscar a cura dessas carências, tá? Como é que você vai curar essas carências? Você vai buscar estratégias, né? Você vai fazer um tetahílio, você vai fazer uma constelação familiar. Você pode participar de um curso comigo, que nós trabalhamos muito autoconhecimento, muita autocura. E aí tem as medicinas naturais, que é a medicina da floresta, os óleos essenciais. Então, você precisa se movimentar no sentido de dizer eu tenho, né? Eu tenho, eu estou carente sim, né? Então, primeiro passo, eu estou carente sim. Carente de quê? Carente afetiva, né? É carente de pai, de mãe, seja lá o que for. Então, gente, né? Você precisa... Primeiro passo, identifica. Segundo passo é se movimentar em direção à cura, tá? Mapeia, bota isso direitinho, né? Identificar as carências é o primeiro passo, né? Ou seja, eu tenho carência de pai, eu tenho carência de mãe, eu tenho carência de companheiro, eu tenho carência de companheira, eu tenho carência de filho, eu tenho carência de... Eu nem sei o que é, eu tenho um vazio existencial, não sei o que é, mas eu tenho uma coisa que falta algo dentro de mim. Enfim, né? Tenho carência de algo desconhecido, que eu nem sei o que é do que eu sou carente, então, assim, você pode ser... Enfim, o importante é você anotar, anota as carências que você tem, e aí o segundo passo é vamos trabalhar essas carências, né? Então, você precisa de orientação terapêutica, se você quiser ter a minha assessoria, a minha companhia, eu já estou pronto para isso, né? Venho trabalhando há muito tempo nessa perspectiva, né? Então, todas essas questões, gente, elas terminam infernizando a nossa vida, tiram a nossa paz e nos deixam frágeis para nos relacionar. Por quê? Porque nós estamos com um buraco afetivo, entendeu? Ou seja, nós vamos cobrar do outro algo que ele não tem como fazer por a gente, né? Porque não é responsabilidade do outro começar uma relação devendo, já em débito conosco, né? Então, nós precisamos entrar com leveza nas relações, com o mínimo de expectativas, possíveis, tá? Você imagina se você pudesse se relacionar com alguém, né? E você não se preocupar em mudar a pessoa do jeito que ela é, né? Então, isso seria... É o sonho das relações, a gente aceitar o outro como ele é, né? Mas, normalmente, o que é que acontece? Em cima das nossas expectativas, em cima das nossas carências, nós queremos que o outro seja um espelho nosso e o outro não é, não é, entendeu? Então, aí, daí que se a gente resolve, se a gente consegue resolver essa questão das nossas carências, sem jogar responsabilidade da solução das nossas carências para as pessoas que nos relacionamos, a nossa vida vai ficar leve, leve, né? Na verdade, as relações, elas se nutrem quando nós podemos ser quem nós somos com autenticidade, com amor, com respeito, com dignidade, tá? Se a gente superar, se a gente chegar no final do ano limpando as nossas principais carências, nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos ser pessoas mais leves, né? Não tem como, as nossas relações vão fluir muito mais facilmente, porque a gente não está colocando a responsabilidade para o outro, entendeu? Então, essa é a questão principal. Então, vamos lá.